Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer pra vocês um vídeo mostrando como que eu faço feijão aqui na minha panela de pressão da Eletrolux, tá bom? Vou falar pra vocês todos os detalhes, como eu tempero, enfim, então bora lá assistir. Então aqui ó, eu tenho meio quilo mais ou menos, eu tenho um pouquinho mais de meio quilo, tá? Quase 600 gramas, tá? Eu vou colocar aqui ó, já tá escolhido, tá? Eu vou deixar de molho durante a noite, tá bom? Aí assim, eu troco a água umas três vezes, viu gente? Porque se você não troca a água, ele produz mais gases, né? Então eu sempre troco a água. Aí aqui também é opcional você colocar uma colher de vinagre, tá? Que o vinagre também faz diminuir os gases e deixa o feijão mais branquinho. Então assim, vou deixar aqui, vou tampar, vou deixar aqui mais ou menos uma hora e vou vir trocar a água, tá? E vou fazer isso três vezes antes de eu ir dormir. Depois eu vou deixar aqui a noite toda e vou dormir e amanhã cedinho eu vou fazer o feijão, tá bom? Ó gente, passou uma hora, tá? Ó, ele deu uma enxadinha aqui, mas eu já vou trocar essa água, vou colocar outra água, tá? Já ficou mais uma hora aqui, tá? E eu vou trocar de novo. Eu tô mostrando aqui o jeito que eu faço pra deixar de molho, mas vocês fazem do jeito que vocês estão acostumados, viu gente? Só tô mostrando porque tem gente que pergunta, tá? Então é isso, eu gosto de trocar a água três vezes antes de dormir, tá bom? Então agora é a última vez que eu vou trocar. Vou colocar aqui dois litros de água, tá? Vamos ver se vai tudo isso, acho que nem vai tudo isso. Dessa vez eu vou colocar um pouco a mais porque vai ficar a noite toda. Vou colocar dois litros, ó. Dois litros, certinho. Vai ficar a noite toda, né gente? Então agora é a última vez que eu troco, vou dormir e amanhã cedo eu volto aqui. Bom dia, gente! Acordei agora. Olha como está o nosso feijãozinho. Olha só que legal. Daí agora eu vou fazer assim. Vou trocar essa água de novo e vou preparar aqui a panela pra gente começar a fazer. Vamos começar então, meu povo. Ó, minha panela está aqui limpinha, eu coloquei ela na tomada, né? Feijãozinho tá aqui no jeito. Vamos supor que você já quer temperar antes de colocar pra cozinhar. O que que você vai fazer? Dei um manual antes de usar a panela, tá gente? Mas olha só. Você vai em menu. Tá vendo que refogar é o cinco? Você vai colocar no mais aqui cinco. O que que acontece? Aí agora ela vai piscar três vezes, ela vai apitar três vezes e vai ligar o modo refogar. Porque daí aqui você já pode colocar aqui o seu azeio, ó. Normal, ela apita três vezes, te dá meia hora pra você refogar o que tem que refogar. Aí o que que você faz? Deixa eu cancelar aqui só pra ela não aquecer ainda. Quando tá no refogar, você coloca aqui o seu azeite, coloca o seu alho, sua cebola, seus temperos, dá aquela fritadinha e depois você vira o feijão. Então a única coisa que você faz, se você quiser já fritar o alho, é vir em menu e colocar no cinco, porque o cinco é refogar. E você tem meia hora pra fazer o que você tem que fazer aqui, tá? Cancelar aqui, ó. Vou cancelar. No meu caso, gente, eu não tempero o feijão na hora que eu vou cozinhar, porque aqui somos só eu e meu marido. E meio quilo é muita coisa, né? Aqui tem meio quilo, meio quilo é muita coisa, né? Então eu congelo e eu vou temperando conforme nós vamos consumindo. Então, no meu caso, o que eu faço? Eu venho aqui, coloco o meu feijãozinho ali na panela. Aí aqui é o seguinte, para meio quilo, um litro d'água eu coloco. Por quê? Porque esse um litro, ele vai permanecer aqui desse mesmo jeitinho, porque essa panela não evapora, tá, gente? Ó, um litro e mais um golinho só. Se põe dois litros, fica aguado demais, tá? Pra meio quilo, que eu já fiz. Então, eu gosto assim, ó, um litro, um litro e cem, mais ou menos, tá? Aí, o que eu faço agora? Eu verifico aqui a minha tampa, gente. Olha se essa borracha tá no lugar. Olha se aqui a válvula aqui, peraí que eu tô com uma mão só. Olha sempre essa válvula vermelhinha, ó, se tá subindo, descendo, tá? Ó, a válvula aqui. Lembra que tem que tá com isso daqui. Enfim, a borracha aqui, pelo amor de Deus, né? Eu virei pra mostrar pra vocês que essa parte tem que tá encaixada aqui também, tá, gente? Porque às vezes evapora um caldinho aqui. Então, ela tem que tá ali, tá? Muito bem. Aí, a bichinha está esperando, né, eu começar o cozimento. Então, ó, ó o barulhinho, só quando você encaixa a tampa, virou. Aí, aqui, gente, ó, a válvula tem que estar para cima, essa válvula que sai a pressão. Porque para cima é que você vai cozinhar. Pra cá é que você vai tirar a pressão, tá? Então, pra cá é que a gente vai cozinhar. E aí, a gente coloca ali. E ela ainda está me esperando, então, olha só. Tem uma opção para feijão, é ó, nove. Então, eu venho menu. Nove, tá? Aí, agora é o seguinte. Já fiz bastante feijão aqui. E ela vai dar, se for igual de todas as outras vezes, ela vai dar quarenta minutos. Eu nunca deixo quarenta minutos. Porque como vocês viram, ó. Apita três vezes, né? E vai começar, tá? Como vocês viram, eu deixo feijão de molho. Então, quarenta minutos é muito tempo. Então, eu deixo quinze minutos sempre, tá bom? Aí, o que que acontece, gente? Muita pergunta no canal, no vídeo que eu ensinei a fazer o músculo na pressão. Eu mostrei pra vocês que eu não tirei a pressão aqui na marra. Eu não puxei aqui pra sair aquela pressão toda. Eu deixei ela aqui, ela mesmo saiu a pressão dela sem precisar coisar a válvula. Mas, no vídeo que eu ensinei, que eu mostrei usando ela pela primeira vez, eu tirei a pressão aqui. Então, aqui no canal tem tudo que você precisa saber sobre essa panela. Eu vou deixar na descrição e também fixo nos primeiros comentários, esses dois vídeos que eu tô falando, tá? Aí, o que que acontece? Ela só vai dar a pressão, recebi muita pergunta sobre isso. Ela só vai dar a pressão, opa, ela só vai dar o tempo depois que ela pegar a pressão. Então, é normal ficar aqui um tempo, tá? Eu vou vir aqui lavar uma loucinha de ontem, básica, né? Enquanto ela tá aí. Tô lavando roupa, então se vocês estiverem ouvindo um barulhinho aí, a minha máquina, tá? Então, você deixa ela aqui quietinha, maravilhosa, bonitinha. Daqui a pouco, esse pininho aqui vai subir, esse vermelhinho, indicando que ela pegou pressão. E ela vai te dar o tempo, tá bom? Aí, eu venho mostrar pra vocês de novo. É esse barulhinho que faz, gente, pra pegar pressão. Quase nada, eu tava, tô aqui lavando a louça, eu nem terminei ainda, ó. Vim filmar pra vocês. Olha só, pronto, pegou pressão. Aí, agora, já já vai aparecer aqui o tempo que ela vai me dar, que normalmente é 40 minutos, tá? Ó, que bonitinho, gente. Deu 40 minutos, tá vendo? Só que, como eu falei, hora que passar 15 minutos, eu venho aqui, ó, aperto cancelar, tá? E já, é, espera a pressão sair, tá bom? Demorou 12 minutinhos pra pegar pressão. Gente, eu sei porque eu tava assistindo um vídeo aqui, assim que eu coloquei aqui, eu coloquei um vídeo aqui no meu celular pra eu lavar a louça e assistir. E passou 11 minutos e 50 do vídeo. Então, é mais ou menos 12 minutinhos pra ela pegar pressão, tá bom? Já, já eu volto aqui, hora que passar os 15 minutos. Esse barulho que vocês estão ouvindo aí é a minha máquina centrifugando, tá? Ela mesmo não faz barulho nenhum, gente. Eu amo, amo essa panela. Passaram 15 minutos. O que que eu vou fazer, meu povo, vou apertar aqui em cancelar, tá? E eu nem preciso deixá-la na tomada, porque agora eu vou esperar ela soltar a pressão sozinha. Eu não vou puxar aqui, porque não precisa. Agora tá cedo ainda, agora é 10 e pouquinho da manhã. Eu tenho tempo hoje, então se você quiser ver como que faz pra puxar aqui, é no outro vídeo. Lembrando, nunca com a mão, sempre com uma espátula, tá, gente? E o vapor é bem forte, tá? E eu já fiz a conta uma vez pra vocês, no vídeo que eu fiz o músculo nela, eu mostrei em torno de 20 minutos, esse pininho já abaixa, tá bom? Então vou continuar minhas coisas aqui e já eu venho mostrar pra vocês, já eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Terminei de lavar a louça, fui estender a roupa, fui fazer outras coisas. A hora que eu voltei de lado e estender a roupa, eu já tava aqui abaixado, tá? Olha, mesmo abaixado, vocês virem essa válvula aqui, sempre com uma espátula. Dá uma chacoalhadinha só pra ter certeza que realmente não tem pressão, tá? E agora vamos abrir o vapor, colocar a tampa aqui. Olha lá o nosso feijão, gente, que delícia! Olha isso, olha isso! Olha, gente, tá desmanchando, ó. Amo feijão assim, amo, tá? Vocês viram o tanto de água que ainda tem aqui, ó? Um litro e cem, mais ou menos, eu coloquei, ó. Se você gosta com mais caldinho, coloca um pouquinho mais. Mas, gente, dois litros é muita água que eu já coloquei e ficou muito aguado, tá? Então fica aí no limite de um litro e meio, um litro e cem, um litro e meio, tá? Olha isso, gente! Meu Deus! Ou seja, se você for deixar mais que 15 minutos é muita coisa, né? Pra quem deixa de molho, eu acho muita coisa. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou separar o meu feijãozinho pra congelar e vou temperar com vocês pra vocês verem como eu faço. Olha, gente, que bonitinho! Tá? Já separei aqui os que eu vou congelar. E agora eu vou temperar esse daqui, ó, com vocês, tá? Olha que delícia! Gente, eu prefiro separar as porções pra não ficar esquentando, sabe? Eu prefiro temperar na hora que a gente vai consumir, tá? Por isso que eu faço dessa forma. Ó, gente, agora numa panelinha, coloquei um pouquinho de azeite, vou colocar um pouquinho de alho. Até mais um pouquinho, que eu amo. E vou deixar esse alho ficar super fritinho, tá? Eu deixo o tempero fritar bastante pra colocar o feijão, que eu gosto, tá? Não gosto de usar cebola pra temperar o feijão. Coloco o feijão aqui. Eu gosto, gente, do caldo do feijão desse jeito que vocês estão vendo, ó. Mais grossinho. Meu marido também gosta assim, tá? Agora eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de sal. Vou deixar aqui um pouquinho. E já, já venho provar o sal. Olha que delícia, gente. A gente gosta de feijão assim aqui em casa, ó. Caldinho grosso, ó. Derretendo. Já dei ponto no sal, ficou ótimo. Olha que delícia, gente. Esse franguinho é feito na airfryer com farinha panko e fica simplesmente maravilhoso. Eu vou trazer receita aqui pro canal. Comenta aqui se você quer a receita. Se esse vídeo te ajudou, gente, deixa o like pra me ajudar também, tá bom? Se inscreve aqui pras próximas receitas. Um super beijo. E tchau, tchau. Tchau.